Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mestre Plague, meu canal. E hoje pessoal, nós estamos aqui no Bloxfrut. E gente, consegui umas frutas bem legais pra gente, que é o Veneno, Shadow, Mamute e Gravity. Não, Gravity não. Gravity eu deixei lá pro mês passado. É, faz sentido. Não sei o que, eu já peguei alguns fragmentos, mas não vamos precisar deles, né? Faz sentido. Porque vocês sabem, um dia é a fruta do veneno, mano. Mas quem respondeu aí nos comentários, essa você deixa o like. Essa você se inscreve. Essa você comenta. E essa você faz tudo, quer dizer, essa você compartilha. Ok? Mas se não quiser a reposta, tudo bem. Mas vamos continuar essa baboseira. Que aí depois eu... Você fica deixando o like pra veneno. Beleza? De qual fruta que eu vou ver se... Ai, eu já tô com um servidor privado, né? Então, bora a gente fazer alguma coisa, beleza? Pra gente. Não é à toa que não pode ficar aqui. Ah, beleza. É, meu sonho é ser o Mink V4, né? Faz sentido. Mink V4 é um choquezinho, mano. Choquezinho, onde que você dá mais dano. Mas é que a fruta do veneno é uma fruta bem boa, tá? Mas só que o... Uma fruta bem impactante pra mim, mano. Beleza. Beleza. Então, beleza. Então, beleza. Não vai ter nenhum problema. Impactante, mano. Se alguém quiser alguma coisa, alguma fruta, pesquisa aí num código. Eduardo4 pra você ter umas frutas míticas. Bom, o que que eu faço se eu não tiver uma fruta bem boa? As frutas impactantes é como se você tivesse loguia. Faz sentido. Veneno tem loguias. O do tipo loguia. Tipo paramétrico. O do tipo joan. É, faz sentido. Mas, a veneno tem uma fruta impactante, né? Não vamos comer ela porque... Só vou comer ela em abril, tá? No dia 1º de abril. Sei lá. Fazia 5. Mas, lembrando que eu não vou comer a veneno no dia 1º de abril porque é dia da mentir. Então, é o seguinte, gente. Eu não vou mentir coisa nenhuma o que eu tô falando. Então, beleza, né? Faz sentido. Mas, não. Vamos continuar com essa baboseira por aí. Mas, é só ver como funciona, mano. Como funciona as técnicas, tá? Como funciona. Então, vou dar um jeito, beleza? Pra eu farmar. Mas... Cara. Não sei se vocês sabem, mas... Não é a toa que eu fiquei por aí, né? Tem muita energia. Mano. Eu tô de hack, não é possível. Beleza. Então, bora a gente fazer alguma trade, mano. Bom, é proibido qualquer tipo de veneno. Então, por isso que eu resolvi fazer alguma coisinha pro meu mamute. Mas, eu sei. Eu tô com problema, mano. Se eu colocar a trade, que é se amar. Mas, se eu, no caso, colocar a raid, não vai dar certo. Porque, é claro, né? Eu fim... Quando chegar no dia da mentira, aí a pessoa vai falar a monte. Tá. Mentira feia ou é pecado. Então, é por isso que eu precisei ser mais reforço. Mas, isso não vai dar certo se eu usar o... Se eu usar a dog, mano. Isso não vai dar certo com a minha dog. Eu preciso... Precisa... Colocar... Melhorar a minha dog. Porque, né? Eu tenho que... Que ver se eu... Se é verdade mesmo ou não. Ah, não, gente. Melhor deixar por aí. Porque, se não, as coisas vão ficar bem pioradas. Se eu colocar a trade no veneno. Aí, provavelmente. Alguém raid? Alguém raid eu pego. Então, qualquer coisa eu vou... Mas, eu penso em tirar uma Venom. Uma Shadow. E uma Mute. Tu não quer, rapaz? Mano. Se alguém não tem o teu expulso, mano. Tá aí. Quem é pró, eu já sabe, tá? Bora. Eu tô com problema, mano. Se eu conseguir a Leopard. Não vai dar certo também. Então, qualquer coisa. Eu vou ficar aí com algumas coisas. Sem jogar, mano. Sem jogar Roblox, mano. Bom, é uma fruta bem impactante. Pra gente, mano. Pode ser impactante pra mim. Olha. O que você tem agora? Ah, na verdade. Eu tenho uma coisa de cada veneno, não é? Bom, tá aí. Uma Venom. Uma Venom e a Concro. Vai. Vai. Quer um? Não. Como assim não? E por que a Venom não é muito boa? Ah, você sabe que a Venom tem um pouco... Não tem um pouquíssimo cegulhado, beleza? Olha só o modelo dela, mano. Ela parece o... Ah, a Akuma no meio diferente. Ou uma Akuma no meio antiga. Eu só termino o vídeo a... Os 10 minutos. Sei lá. Fosse assim. 10 minutos. Mas aí não vai caber meu vídeo se eu gravo vídeo sozinho. Eu tenho uma expectativa pra eu viver. Faz sentido. Ah, se eu quiser fazer alguma coisa com a Trade, eu poderia finalmente descansar em paz. Então, bora. Tentar se eu vou descobrir se eu... Se eu realmente consegui alguma coisa ou não. Lembrando que só um vídeo pode bater. Mas... Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado desse vídeo tão boa. Mas então, até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau, tchau.